Música Começou ontem em Pirapora a segunda semana do Meio Ambiente. A programação vai até o dia 6, sexta-feira. A semana iniciou com várias atividades, sendo uma delas mini cursos para alunos do ensino médio. A semana do Meio Ambiente foi instituída por um decreto de lei na Câmara Municipal de Pirapora. Veja a programação deste ano. A semana do Meio Ambiente está sendo organizada em Pirapora por servidores municipais. E a segunda semana do Meio Ambiente já está acontecendo em Pirapora. Na verdade, começou ontem, dia 3, e vai até o dia 6 de junho. Aqui ao meu lado está a Ana Lúcia, que é uma das coordenadoras dessa semana do Meio Ambiente. Ana Lúcia, são várias atividades que vão acontecer que esperam superar as expectativas do ano passado. Nós começamos ontem com um mini curso dado aqui no Centro de Referência Ambiental voltado para alunos do ensino médio. E esse mini curso tratando de questões ambientais, os meninos tiveram algumas atividades. Hoje nós vamos ter a passeata, a passeata partindo lá da Praça do Coqueirinho e indo em direção à Orla. Então, com a participação da Polícia Ambiental, de empresas, de vários segmentos da sociedade. Este é o segundo ano de atividades do CODEMA, em prol do Meio Ambiente. E estão sendo realizadas várias atividades em prol do Meio Ambiente. Então, com a participação da Polícia Ambiental, de empresas, de vários segmentos da sociedade. E amanhã nós vamos estar pela manhã fazendo a limpeza da Orla, com o segmento da rede estudantil, principalmente, mas todos estão convidados a participar desse movimento. E, na sexta-feira, nós terminamos a Semana de Meio Ambiente com a apresentação da Banda Sinfônica Jovem, aquela que toca lá no vapor. E, às 21h, 21h30, nós vamos ter o Teatro Grafite, lá de Belo Horizonte, com a apresentação de um tema ambiental, que é Meio Ambiente na Casa da Gente, para que a comunidade também participe. Por isso que nós levamos este ano para a praça, para que todos sejam envolvidos nessa questão ambiental, que é de suma importância. Uma parte da cidade que as pessoas reclamam é a sujeira da área da Orla. Ana Lúcia afirma que a população também é responsável por manter a cidade limpa. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, porque está sujo, está sujo, mas quem é que joga esse lixo lá? Então, em questão de uma hora, a gente recolhe 30 sacos de lixo. Então, a gente quer também conscientizar as pessoas de que o espaço que a gente usa, a gente tem que cuidar dele também. Então, não é só exigir que aquilo esteja prontinho ali para ser usado, mas a gente tem que cuidar também. Na sexta, o evento finalizará com alto estilo, com a Orquestra Sinfônica Jovem de Pirapora e o Grupo Teatral Grafite de Belo Horizonte. É um teatro empresarial, então ele sempre faz temas assim voltados para alguma atividade que esteja sendo dada, né? Então, na questão ambiental, eles fazem várias atividades, temas ambientais. Eles já apresentaram para nós e agora a gente já está voltando com eles aí para estar mostrando que é um grupo assim de muito bom, mas muito bom mesmo. Neste quadro cheio de papéis, fez parte de atividades envolvidas ontem pelo Codema, com alunos da rede municipal. Ana Lúcia faz um convite para todos poderem participar das programações para esta semana do meio ambiente. Que a comunidade nos ajude, participe com a gente para que a gente tenha aí uma cidade mais limpa, né? Com questão de resíduos sólidos, de adequação de lixo, né? Colocar adequadamente, condicionar melhor os resíduos sólidos que são gerados nas casas, nas empresas. Legenda Adriana Zanotto